vamos vamos embora encheu o bucho encheu o bucho né viemos aqui no shopping com o meu lanchinho de almoço é nosso almoço o almoço é muito caro aqui no shopping é 65 reais o quilo da comida mesmo ele pode e ainda vai dar um passeio com esse aqui e finaliza o nosso passeio botar pra vocês aqui como o shopping é lindo tem o neném jogando joguinho oi né como que é o shopping a gente mediu aqui no mcdonalds feliz tem vários locais de comida e é muito caro nossa comida no shopping é muito caro tem o burger king olha que bonito essa e aí tem as lojas lá em cima agora que a gente foi lá eu mostro mais pra vocês agora vamos esperar nosso lanche olha só o do enzo ó tem esse vem da noni esse aqui ó olha aqui eles ó ó pequenininho igual você ai não mamãe não é ser maneiro ficar cheirando as coisas esse aqui também é dele ó esse aqui é o dele amor olha aqui que bonitinho que vem tem uma gracinha né e o nosso é dois big mac um pra mim um pro meu esposo refrigerante à vontade Jesus amado e agora a gente vai comer e aí 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 olha que lindo que é aqui o shopping tem desse lado aqui daquele e aí olha que lindo que é coisa mais linda e aí aqui não tem olha só aqui tem uns óreos diferente olha que delícia humm Jesus amado posso ver isso não olha isso da milca as lojas muito bonita muito bonito né gente shopping é a cara da riqueza né ai ai só falta ser mas Deus quiser não vamos ser rica ainda gente vamos profetizar mas é muito lindo e aí a gente saiu aqui da loja da adidas ó fui lá só ver os preços né porque por enquanto a gente só fica vendo que agora a pessoa que faz academia ela só quer saber de ficar vendo roupa de academia olha os precinhos os precinhos maravilhoso caríssimo gente Jesus amado como é caro roupa de academia né muito caro caríssimo olha que loja mais chique brookfield que lindo coisa chique fina gente máscara da brookfield olha os preços lá ó era 500 reais agora 300 reais quando eu falo que é a cara da riqueza né mas olha que lindo muito lindo né olha o sapato coisa linda Brookfield muito lindo pra criança também ó olha que gracinhas opa pra criança pro Enzo 189 daquele modelo de preço eles estão lá na estão lá na frente eu fico gravando e eu fico pra trás outra cara da riqueza loja da Arezzo oi amor oi esse aqui tá ansioso de achar uns brinquedos vamos de achar uns brinquedos ali tem a companhia águia ó o papai vai fazer xixi então vamos esperar o papai aqui olha que gracinha essa loja não gente cadê? ali? banheiro? pode ir segura seu macaquinho Enzo macaquinho 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 do Enzo tá usando a máscara olha que gracinha aquela loja gente ah não parece casa de boneca a loja nunca vi uma loja tão bonitinha igual essa musk shake TNG olha a sopa também muito bonita de marca também olha olha que loja linda maravilhosa por enquanto a gente só é espectador de fora né falei pra você vamos profetizar vem cá perto da mamãe tá você é lixo mamãe você é pra cá lixo mostra pra xixi até que você tá bonito fala eu tô a cara da riqueza ela tá até dançando nossa porque tá passando a música aqui fala mamãe eu gosto de dançar gente do céu que coisa linda mamãe você é muito você é muito momento fofura não é isso você é do o amor do pedido é meu amor não cuidado dançarino vc mas dançarino é muito lindo mamãe chega pra cá mamãe você é o lixo chega pra cá isso aqui são plantas mas eu acho que são artificiais será acho que não acho que é de verdade aqui é uma bola esse shopping eu queria a loja da apple pra mim ver quanto ficar pra arrumar a câmera do meu telefone né e aqui não tem aqui não tem aí eu vou ligar na hora que chegar lá no hotel eu vou ligar na apple e ver quanto que é vem cá com a mamãe vamos criar aqui as roupas as sandálias bonitas olha que bonito muito lindo os carrinhos que de lugar pra andar mas não é as não olha que lindo o outro painel seja a mudança que lindo gente só que esse não é de verdade não é não é de verdade esse mas é bonito também mas não é tão bonito igual o o de verdade né seja a mudança que lindo amei forever 21 cadê meu esposo esse meu coeso olha que linda da forever 21 lindo coisa mais linda tem uma sopa mais linda que as mais linda do que a outra é assim tem gosto pra tudo forever 21 muito linda e olha que linda que é a loja coisinha mais linda a riachuelo e ali tem uns brinquedos cadê será meu esposo sumiu do mapa tem que procurar ele olha lá tem um rapazinho se sentindo né se sentindo o tal né Enzo olha lá chocolate chocolate mundo verde mundo verde só coisa natural Enzo espera coisas natural delicia minha esposa aqui é erring 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 é pop it pop it pop it isso quer que mostra os balões olha lá os balões ele quer que mostra os balões né Enzo olha só os balões ela não vai comprar porque não vai embora de ônibus aí não dá muito certo eu amo essas balinhas olha que delicia o Enzo quer que eu gravo sempre os brinquedinhos né Enzo olha que legal olha que legal você viu que gracinha Enzo nossa minha mãe quer fazer a mãe até aqui e também custa né nosso fígado praticamente tem mais legal é bonitinho né a gracinha gente eu tô aqui vendo a cestinha para colocar no banheiro né e aí eu achei mais barato aqui ó tipo vinte reais só que assim ele é assim aí parece que eu não achei a coisa mais linda do mundo assim ó tem assim também ó tô na loja aqui é a na le como que é o nome? Le Biscuit? Le Biscuit Le Biscuit que por sinal é uma loja enorme que por sinal que a gente que é dona de casa fica doida né? eu não vou poder falar muito porque tem direito dos autorais na música que é a coisa mais linda olha isso gracinha gente parte das cestas parte das cestas a gente e aí o e aí e aí o o o Música Olha que gracinha Olha que gracinha aquele arranjinho lá de trigo Sim, e aí o que acontece gente, achei baratinho demais Cinco reais cada moinho de... Ah, o sorvete dele, ele já tá terminando de tomar Hum, mas achei das manhas gente Cinco reais cada moico desse de trigo, olha que gracinha, dá um arranjo tão bonitinho A gente tá, tô só esperando a minha esposa acabar de dar o sorvetinho Pra gente já ir embora É muito lindo Acabamos de chegar no outro shopping aqui de Goiânia Esse é bem grande, maior do que aquele a gente tava E, olha só, tem uma Esvarovska ali gente Esse shopping aqui é muito lindo, maravilhoso Ali tem uma Louis Vuitton Que tinha até um guarda lá na porta Porque dá até medo de ir passar perto Ai, senhora amada Aqui é as lojas Que a gente só passa só na porta A gente nem entra Isso aqui é modelo, né? Mas se Deus quiser, igual eu falei Vamos entrar um dia Um monte aí que agora eu tô procurando a loja da Apple Vamos lá Aqui, o camaradinho que canseou de passear Sentou? Bora? Bora andar? Vamos, mamãe já vai Aqui achei a loja da Apple Aqui atrás de mim, ó Dá 700 reais pra arrumar a câmera Pensa, por isso que quando Oi, titias Tô aqui com medo Terminando de comer o sanduíche dele, ó Por isso que quando o Enzo deixou meu telefone cair E eu vi que tinha estragado a câmera Eu chorei Porque eu sabia que seria muito caro pra arrumar Caríssimo 700 reais é um preço no telefone normal Ai, meu pai amado Eu tô tentando chorando É muito caro Caríssimo Muito caro Chocada estou Chocada estou Agora eu vou ficar aqui um pouquinho E a Gorina vai embora Pro hotel pra amanhã Embora pra casa Ah, sim Aquele caboclinho ali que é ir na loja de brinquedos Ali Aí vamos levar ele na loja de brinquedos E aí chega lá e mostra pra vocês Aqui é a loja da Apple Aqui tem duas palestras de alimentação É bem grande esse shopping aqui Muito bonito Ali tem um restaurante madeiro Que é aquele caríssimo E a cara da riqueza Esse shopping aqui Muito bonito Antigamente eu morria de medo Descer numa escada dessa Gente Chega suava frio Agora A menina do interior Aprendeu Descer de escada Sem ter medo Só que tem que prestar atenção aqui Chega dar um calafrio De brinquedo É porque aqui no shopping Não tem o Aqueles brinquedos Olha só o tanque é grande Aqueles brinquedos Por causa da pandemia Loja da Santa Lola Como a pessoa está E agora vamos entrar Olha aqui Só onde toda criança Vamos ver De duas crianças Já está Contagem agressiva De duas crianças Vamos ver o que esse caboclo Vai escolher Né, Enzo? Ó Sim Passa alto, mamãe Vamos ver o que esse caboclo Vai escolher Que legal, hein? É o mais rápido possível, papai Esse aqui é muito rápido, papai Rápido Rápido? Rápido? Não, papai Esse aqui é rápido Rápido? Esse aqui é rápido, papai Olha, papai Um aviãozinho Aí está de promoção Escolhe seis carrinhos Pague cinco Aí ele vai escolher seis Ele é apaixonado nesses Hot Wheels São seis carrinhos Aqui, você vai levar esse também Escolhe seis Ó, tem bastante modelo, ó É, você pode escolher seis Ele quer escolher brinquedo pro meu pai Ele quer escolher pro meu pai Ó, gente Apaixonado nesse vovô É um pro vovô e um pra mim Escolhe diferente, paixão E o vovô brinca com você Esse é rápido Esse eu vejo Esses carrinhos são rápidos Vou ajudar ele a escolher aqui Muito rápido Depois de escolher os carrinhos da Hot Wheels Agora quer brincar um pouquinho com os Lego, né, Enzo? Isso chama Lego Esse é Fox? É pra gente ficar esse e deitar as janelas Ensinando pro pai dele O dia que fica É com calma, viu? Ele sabe, mamãe Ele sabe que é com calma Olha, aqui é a R-Rap Tante brinquedinho lindo E aí, glória a Deus Eu tenho um caboclo muito bem comportado Ele escolheu os carrinhos ali Tá brincando aqui E nós vamos embora De boa, né, Enzo? Sim, de ambos É de ônibus É de ônibus É de ônibus que nós vai também Graças a Deus Não fica dando aqueles petits malucos De menino que não é educado, não Graças a Deus Meu caboclo é muito educado Apá, esse é o rio É o rio? Vamos chamar as peças e põe o rio O rio? Olha o passarinho Linda esse passarinho, né? Ai, eu tenho um papagaio Opa, cuidado Machuca o paixão Tem um papagaio Ah, é papagaio Mamãe Eu tenho um papagaio Eu tenho um papagaio Eu tenho um papagaio E agora eu vou ali na Tokstok Vamos ver se eles vão deixar Eu gravar lá O Enzo ficou brincando um pouquinho Lá na Rijep E vamos ver se dá pra mim Gravar na Tokstok Rios Rios Ficiosa Obrigado.